A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público realizou nesta terça-feira a reunião de instalação e eleição de presidente-vice. O deputado Vonney Weber, do MDB, foi escolhido para comandar o colegiado, enquanto que o deputado Sargento Lima, do PSL, será o vice-presidente. A comissão deverá se reunir nas quartas-feiras, a uma hora da tarde. Após ser eleito, Vonney Weber agradeceu o apoio dos demais membros do colegiado e disse que irá trabalhar para dar celeridade na tramitação dos projetos da casa. Em antemão, me coloco aqui à frente dos trabalhos e deixando o registro da minha alegria, poder conduzir esta comissão tão relevante dentro da Assembleia Legislativa, tão relevante para os andamentos e os trabalhos do nosso Estado Santa Catarina e tão logo, com certeza, vamos fazer um trabalho bastante dinâmico, com muito respeito, com muita transparência, fazendo a distribuição para os companheiros de uma forma igualitária, sempre seguindo uma ordem e isso faz com que a gente consiga valorizar todos os membros dessa comissão.